Mais uma música minha e do meu parceiro Garrezinho, O Mundo É Seu. Vai, confie um pouco mais em si, mantenha a fé, pois já venceu, se dedicou, correu atrás que eu vi, nada é o acaso, tudo é Deus, a recompensa vai chegar, pra quem perseverou e creu, batalhe pra ninguém tirar, batalhe mais que o mundo é seu, e se a esperança faltar, bota o joelho no chão, todo mal vai se curvar, tem muito poder a oração, vai conseguir enxergar, no fim do túnel uma luz, e quando se desanimar, lembre de quem, morreu na cruz, vai, confie um pouco mais em si, mantenha a fé, pois já venceu, se dedicou, correu atrás que eu vi, nada é o acaso, tudo é Deus, a recompensa vai chegar, pra quem perseverou e creu, batalhe pra ninguém tirar, batalhe mais que o mundo é seu, e se a esperança faltar, bota o joelho no chão, todo mal vai se curvar, tem muito poder a oração, vai conseguir enxergar, no fim do túnel uma luz, e se a esperança faltar, bota o joelho no chão, todo mal vai se curvar, tem muito poder a oração, vai conseguir enxergar, no fim do túnel uma luz, e quando se desanimar, lembre de quem morreu na cruz esconder, até o ojo, no fim do túnel uma luz, e se a esperança faltar, tem muito poder a become trainá, tem muito poder a palavra que chameta amor Obrigado.